O impossível é pra quem não tem um sonho E não crê que pela fé todo é capaz Inalcançável é pra quem não tem o dom De transformar desejo em pontes pra chegar Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Flecha veloz as mãos de Deus Vá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer Invencível é quem faz de cada luta Um degrau pra fortalezas alcançar Invencível é quem pensa em desistir Faz os espinhos trampolins pra chegar lá Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer O pódio é seu O pódio é seu O teu lugar Mira no alto então Pra conquistar O pódio é seu O teu lugar Seja a flecha que vai alugar ao céu Diga pra vida, eu sou mais eu Diga pro alvo, aí vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vá em frente, o mundo é seu Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer Você nasceu para vencer Amém?